É engraçado quando a gente, assim, se tem algum visitante que não fica acanhado com isso, todo mundo passa por uma situação como essa, né? Tipo, o pastor vai pegar em Abacuque, abre em Abacuque, aí tipo, meu Deus do céu, eu sei que tá aqui, né? E você ouve aquele barulho de pátio, voando pra um lado e pro outro, o cara desiste de tentar procurar, ele abre em qualquer lugar e finge que tá ali. Achei! Achei! Aqui João, no grego, quer dizer Abacuque, então, tá vendo alguma coisa? Parei aqui, vai ser aqui mesmo. É só um verso, eu queria estar compartilhando com vocês, diz assim, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém! Amém! Bem-aventurados. Uma vez eu fui olhar no dicionário que significava ser um bem-aventurado, e no dicionário dizia que bem-aventurado é aquele que tem a felicidade no céu. Aleluia! Amém! Amém! Talvez você nunca tenha dado alegria pra ninguém nessa vida, mas quando você faz alguma coisa que Jesus chama de bem-aventurança, você dá alegria no céu. E quando você alegra o coração de Deus, meu irmão, eu creio que alguma coisa poderosa acontece com a tua vida. Amém! Quando você tem a liberdade pra fazer qualquer porcaria que tá todo mundo fazendo, e você usa a tua liberdade pra fazer algo que agrada o coração de Deus, eu desconfio que isso chama a atenção de Deus pra você. E coisas grandes acontecem sobre você. Bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do cordeiro para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isso fala de um convite feito pra mim e pra você. Existe um convite. Amém? A salvação que Jesus conquistou pra nós está disponível. Amém? Amém! Isso é uma coisa maravilhosa. Está disponível. A gente aprende nessa vida que é aquele ditado. Não é pra quem quer, é pra quem pode. Não. Não é pra quem quer, não é pra quem pode. Mas o reino de Deus, meu irmão, aquele que acha que pode, muitas vezes não pode, não. É pra quem quer. É de graça. O preço já foi pago. Amém? É pra quem quer mesmo. Mas tem um convite feito pra mim e pra você. E ser convidado pra alguma coisa, eu acho que, meu, eu me sinto honrado quando eu sou convidado pra algum lugar. Eu tô honrado aqui nesse momento ter sido convidado pra estar pregando nessa manhã. Usando o púlpito da igreja pra falar de Jesus Cristo. É uma honra pra mim. É uma honra você entrar no lugar pelas portas. Eu sou uma pessoa que dá muito valor pra convite, porque na minha adolescência, eu curtia punk rock, meus amigos todos também. A gente era punk. E só andava com gente tosca, né? E a gente não era convidado pra lugar nenhum. Nunca. Se eu fosse fazer uma festa, eu não convidaria meus amigos. Porque eu sabia quem eles eram. Por isso eu não fazia festa nenhuma. Tipo assim, tá louco, vou fazer uma festa, vou ter que convidado esses caras. E eu junto. Mas o interessante é que a gente tava sempre em festa. Sempre. Lá em Brasília, a gente ia pra um bar na 109, que era uma quadra lá famosa pela vida noturna. E a gente chegava lá, ficava enchendo a cara e descobrindo endereço de festa. Tem uma festa rolando em tal lugar, tem uma festa rolando em tal lugar. Daqui a pouco fazia umas caravanas, meu. E ia. E entrava. Entrava, mas nunca pelas portas. Entrava pela cerca, entrava por vários lugares. E era uma situação constrangedora, porque, poxa, você para na porta da festa e tá na cara que você não foi convidado. Você chega na porta da festa e você entra. Se você chega na porta da festa e não entra, é porque você não pode entrar sem nem tentor. Mas você tá sondando, vê se a festa é boa, se tá bombando, se tá rolando, se não sei o quê. E fica lá de canto com aquele monte de cara maltratível com as roupas esquisitas. Olhando de canto, o segurança sabe, ele tá ligado, os caras estão planejando alguma. Daqui a pouco os caras somem. Daqui a pouco os caras aparecem dentro. Lá em Brasília, quase toda casa tem cachorro. Então, se foram várias aventuras. Fugindo de segurança, fugindo de cachorro. Esse é a folhinha de marreco. Algumas casas usam gansos, como a cão de guarda. Eu nunca tinha experimentado isso até eu pular a seca. Estava esperando o amigo meu pular. Depois eu comecei a tomar, tipo, uns chutes na perna. Falei, cara, quem tá me chutando? Você já fica pensando, meu Deus, deve ser um fantasma me chutando. Daqui a pouco eu olhei e tava aquela gangue. Desculpa, quase. Dando várias bicadas. Tipo, pular de volta. Que humilhação. Que coisa humilhante, meu. Você se expulsa de uma festa com gansos. Então, assim, você é convidado pra algum lugar. Poxa, meu. É bom, cara. O seu nome tá na lista. Sabe que é um lugar preparado pra você. Quem fez o catering, né? Quem preparou a comida. Tava contando com a tua presença. É uma festa bem organizada. Não vai faltar comida, cara. O teu tá guardado. E é tão bom isso, sabe? Jesus abriu portas pra nós que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Eu tava no mall esses dias com o Felipe, né? Nosso irmão que tava esperando a gente em casa. Cara, e a gente experimentando aquele mistério. Você chegar perto da porta. Se as portas não tão abertas pra você, cara. Vai no mall. Vai pra irmã. Vai sair. Você vai comer gostoso. Você chegar num lugar. E elas... É muito bom que você chegar num lugar. As portas não estarem abertas pra você. Diz que aqueles que lavam suas vestes no sangue do Correiro vão poder entrar nessa cidade pelas portas. Ou seja, você vai chegar no Nova Jerusalém. Ele tá aberto pra você. E lá fala da árvore da vida. Diz que esses mesmos terão direito à árvore da vida. A árvore da vida, ela aparece na Bíblia, lá em Gênesis. No primeiro livro da Bíblia. Era uma das árvores do jardim que Deus tinha feito pro homem. Amém? Vocês conhecem a história? Amém? Quem não conhece a história? Eu posso falar alguma coisa a respeito? Alguém não? Ok, todo mundo conhece. Glória a Deus por isso. No jardim do Éden, Deus fez um jardim pro homem habitar, pro homem cuidar. E um belo dia Deus dá a direção assim pra Adão. Ele fala, olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas de uma árvore que tá no meio do jardim, e essa árvore não era da vida. Era a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Dessa, você não comerá. Porque no dia que você comer dela, certamente, você morrerá. Isso me mostra um cuidado de Deus maravilhoso. Muitas pessoas podem tentar adulterar, corromper e vir com argumento nocivo. Querendo dizer que Deus, ah, por que Deus te proibiu? Porque Deus é um Pai que cuida. Amém? Ele é um Pai que cuida. Você não vai expor o teu filho à maldade só pra ele saber o que é a maldade. Aí você não vai sentar com o teu filho de 4, 5 anos, na frente de uma TV, botar um filme de pornografia, pra ensinar pra ele o que é sexo. Olha lá, assiste, filho. Do começo até o fim, tá? Mas pai, o que é aquilo que ele está fazendo? Olha, assiste. Você precisa saber. Amém? O mundo é mau e você precisa saber. Você não vai botar o teu filho vendo o filme Massacre da Serra Elétrica pra ensinar pra ele que o mundo é violento. Você não precisa disso. Ah, cabeça cortando, braço voando. Não precisa disso. Você não vai expor o teu filho porque você ama o teu filho. Você quer preservar a inocência do teu filho. Amém? Deus não te quer ignorante. Ele te quer inocente. É bem diferente uma coisa da outra. Muitas vezes, nós educando os nossos filhos, nós fazemos assim, ó. Tipo, Joãozinho, não enfia o seu dedinho na tomada porque faz dodói. Faz dodói. Você usa uma linguagem que o cara vai entender. Você fala, ó, dedo na tomada, faz dodói. Aí ele fica meio bolado, tipo, o dodói. Já caí uma vez, fez dodói na testa. Ele pensa no dodói e ele fala, bom, mas o dodói é um dodói, né? De repente, dá pra mentir, eu aguento mais um dodói. Existem dodóis e dodóis, né?